Olá, e no vídeo de hoje do Ponte da Ciência, vamos continuar a trabalhar sobre citologia. Neste vídeo, vamos abordar o tema sobre núcleo celular. Então, vamos nessa! O escocês Robert Brown viveu entre 1773 e 1858, e atuou como pesquisador durante a sua vida. Ficou conhecido por seu descobridor do núcleo celular, ainda que muitos outros pesquisadores da citologia já tivessem observado os núcleos. Isso porque ele foi quem conseguiu compreender a importância e a essência desse núcleo para a vida das células. Brown foi quem reconheceu, portanto, o núcleo, como sendo parte fundamental das células, sendo remetido, inclusive, pelo nome escolhido por ele. Núcleo é uma palavra derivada do denux, do grego, que significa semente. A analogia foi com os frutos, que têm sua semente em seu interior. Descoberto no ano de 1802, o núcleo celular é uma estrutura encontrada nas células eucarionais, que contém em seu interior o DNA das células. A estrutura é delimitada por um votório nuclear, havendo ainda uma comunicação entre essa parte e o citoplasma, por meio das partes nucleares. Aqui, encontramos duas funções básicas dos núcleos das células. A primeira delas é a regulagem das reações químicas, que acontece no interior das células. E a segunda é o armazenamento das reformações genéticas dessas células. O núcleo, que é a maior organela celular em animais, contém ainda algumas das proteínas que apresentam como funções a regulagem da expressão gênica, que tem em seu envolvimento alguns processos complexos, como a transcrição, o pré-processamento do RNA mensageiro e o transporte para o citoplasma do RNA mensageiro que é formado. Existem, entretanto, algumas mudanças na configuração dessas estruturas nucleares, de forma que, para caracterizá-las, se faz necessário escolher uma fase em que o núcleo esteja mais estável. Essa fase é conhecida como interfase, onde há o hiato entre as divisões dos celulares. Nessa fase, o arranjo do núcleo é bastante definido, sendo possível identificar a sua composição, como núcleo, núcleoplasma, cromatina e carioteca. Recebe o nome de carioteca a estrutura que faz a delimitação entre o núcleo e o citoplasma, sendo formada por duas membranas biológicas que exercem o controle do que pode entrar e sair do núcleo celular. Podemos dizer, portanto, que a cromatina e os cromossomos são a mesma estrutura, sendo diferenciada apenas, resumidamente, pelo grau de condensação em que se apresentam. Na cromatina, encontramos ainda estruturas nucleares que são as já mencionadas anteriormente, como núcleoplasma. O núcleo é a estrutura que tem como função a produção das subunidades dos ribossomos, O divotório nuclear, mencionado anteriormente, tem como função a separação das reações químicas do citoplasma e das reações que acontecem dentro do núcleo, mas também faz a regulagem da comunicação entre os dois ambientes. Função do núcleo O núcleo, como podemos perceber, é uma estrutura bastante complexa, onde se encontra o material genético das células. Diante disso, podemos destacar facilmente algumas de suas funções. O divotório nuclear tem a função de proteção, impedindo que as moléculas que poderiam causar efeitos negativos, entrem em contato com o DNA. Outra função de extrema importância é a hereditariedade, ou seja, a transmissão de informações genéticas do indivíduo gerador para o indivíduo gerado. Durante o desenvolvimento de um novo indivíduo, há a divisão celular, processo em que o material genético, inteiramente ou em partes, é transmitido para a célula gerada. Essa função é importante, por exemplo, para a transmissão de características que podem ser vantajosas para um determinado organismo. E essa foi mais uma aula de citologia do Ponte das Líneas. Obrigado e até mais!